Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano. E tem novidade na área, mano. Como eu falei no vídeo de ontem, né? Muita coisa vai acontecer durante essa semana até o próximo sábado, cara. Muita novidade chegando aí. E já chegou uma aqui, mano. Vocês lembram que já chegou todas as skins, né? Quer dizer, quase todas. Pelo menos pro Brasil ainda não chegou todas. Lá pra gringa já chegou todas as skins que aparecem aqui nessa entrada, que no caso aqui é a do fogo, a da terra aqui, que é desse carinha. A do ar, que seria esse aqui, né? Que seria o relâmpago, não sei o que lá. E tava faltando somente essa chegar. E ela chegou hoje, cara, aqui no servidor brasileiro, mano. Se você ainda não entrou no seu Free Fire, quando você entrar, você vai ver se vai se deparar com isso. Espera aí, deixa eu entrar aqui no meu, que eu vou estar mostrando aqui pra vocês como que chegou, cara. Enquanto isso, já deixa um like aí. Se não for inscrito, se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, cara. Que tá muito da hora. Então a gente tá entrando aqui na minha conta principal. Olha só, de 31 do 7 a 4 do 8, a 4 de agosto. Então é de hoje até o dia 4, no caso até domingo, a promoção aqui do pacote elemental da água. Acesso antecipado por 799 diamantes. Depois vai pra 999. E a mochilinha, pra quem não conseguiu pegar naquele evento, alma de cristal, por apenas 199. Mano, muito da hora, né? Vamos ver o que tem mais de diferente aqui. Tem o pacote do passe de elite por 1.200 diamantes, tá? E você vai tá reivindicando aí, conseguindo aí já de cara essa pranchinha, caso você comprar na pré-venda até o dia 31 de julho. Ou seja, até hoje só. Só hoje é o último dia pra você comprar na pré-venda por 1.200 diamantes, mano. E aqui mais pra frente, que seria o clipe da pré-venda, né? Do passe de elite, tempestade de areia. Se você ainda não viu também, é só você clicar ali. E o desconto, né? Do supermercado também, até hoje também. Se você ainda não comprou seu dino tigre, não perca essa oportunidade, mano. Hoje é o último dia, beleza? Vamos ver o que tem mais aqui. E o evento volta às aulas, mano. Hoje, pra quem tá fazendo, hoje vai recuperar o cartão de 3 dias. É... No terceiro dia aqui, o cartão do ticket diamante, mano. Amanhã vai ser a skin da arma e depois vem a do cartão level 6, uma caixa de armas e a troca de nome também. Aí no sábado ou é no domingo, não lembro o que vai virar, né? Beleza. Vamos adiantar aqui. E também hoje, galera. Olha só o que tem hoje aqui, mano. Você vem aqui no evento de julho, cadê onde que é mesmo? Aqui o login. Cadê aqui o login? Recompensa do login acumulativo. Aqui, ó. Se você tá fazendo desde o primeiro dia, quando isso aí foi dia 7 de julho. Dia 12 de julho, hoje é o dia de coletar a calça, mano. Eu vou deixar pra coletar ela depois. Vamos primeiro ver aqui a skin feminina que tá aqui na loja do Elemental da Água, mano. Vamos lá dar uma olhada nela e vamos ver se ela tá bonita mesmo. Olha só, cara. Aqui tá ela, o pacote Elemental da Água. Chegou por 799 diamante, mano. Se eu fosse comprar, vamos ver se eu ia ter desconto no máximo de 100. Meu Deus do céu, mano. A Garena aqui, ela deu uma trollada de 100 diamantes só. Você pagaria 699, caso você tenha o cartão. E é só uma vez que você compra, né? E aqui tá ela aqui, mano. Ela até que é bonitinha, velho. Deixa eu ver se tá no Ultra aqui pra gente visualizar bem bacana. Vamos um pouquinho no Ultra. Auto FPS aqui pra ficar bem bonitinho. Vamos ligar a sombra. Vamos ligar o brilho. Pronto. Lembrando, galera, que eu tô usando o emulador, tá? Então, por isso que aqui tá rodando liso. Mas só aqui na tela. Se eu for jogar, já não vai ficar tão liso. Vamos lá. Vamos ver aqui os detalhes, mano. Olha só que legal o cabelinho dela, ó. Cabelinho durinho. Olha só aqui atrás. Saiam umas bolhas aqui, umas águas aqui do braço dela. Você pode usar separado, né? Caso você queira usar só o cabelo, ó. Só o cabelo, como é que fica. Bem bacana. Só o óculos. O óculos é um pouco embaçado. Esconde capacete. E esse aqui eu tenho gelo nas minhas veias. Esconde capacete. Que seria a blusa, ó lá. Esconde colete. O capacete não. Legalzinha, mano. Eu não vou comprar ela, galera. Porque eu quase não uso skin feminina, mano. Mas pras meninas aí que curtem. Olha, cara, que bacana. Que da hora essa calça, velho. Esses detalhes aqui. Pois é, pras meninas que curtem. Tá aí, mano. É bonita. Tá bonita. Não tá tão feia assim, não. Tá bonita mesmo a skin. Bem da hora. Já tem vários YouTube aí. O Caio Ferreira já comprou ela, mano. Ele comprou, acho que foi o primeiro. Ele comprou na madrugada ainda, mano. Agora são exatamente 4 horas e 50. Aqui, quase 5 horas da manhã. Ela atualizou. Era 4 horas da manhã. Ficou legal, né? Mas eu vou pegar, então, a minha calça angelical. O pessoal chama de calça angelical. Vamos ver como que é essa calça, mano. Aqui, ó. Tá aqui ela. Se você fez o login desde o primeiro dia, hoje é o dia. Então você entra aqui, ó. Recompensa do login acumulativo e coleta. Vamos lá. Minha nossa. Peguei essa calça, mano. Será que é a tão famosa calça angelical? Eu não entendo muito bem, cara. Só escuto o pessoal falar. Vamos lá. Vou clicar aqui. Já vou equipar ela aqui no meu boneco. Vamos pôr ela aqui. Cadê aqui? Aqui, ó. Já tá aqui. Ah, mano. Ela é feminina. Caraca, velho. Poxa, eu tava jurando que ela era masculina, mano. Sabe aquele momento, assim, que você leva aquele banho de água fria, velho? Pois é, ó. Poxa vida. Vamos lá. Deixa eu ver se dá pra mim aumentar aqui. Já dá pra mim aumentar aqui. Ah, meu Deus. Vou ter que aumentar mesmo. Não, não vou deixar assim. Eu tenho quantos fragmentos aqui? 4 mil. Vai dar. Vou aumentar aqui ela aqui. Já vou pôr essa camisa aqui nova. Aqui vai ser 12 mil urinhos, velho. Vai demorar, hein? Bora lá. Vamos pôr a camisa aqui. Deixa eu ver aqui. É, velho. Eu achei que ela ia ser masculina. Olha, nem esconde nem esconde o colete. Que merda. Vamos lá. Vamos ver aqui a calça. Tá aqui, ó. É a calça feminina, mano. Não achei legal, não, mano. Deixa eu pôr aqui um cabelo aqui legal aqui. Por mim, deixa eu ver aqui o óculosão aqui no meio da hora. Vamos pôr aqui que cabelo que eu coloco aqui, mano. Roupa feminina, velho. Tem um pouco. Sim. Esse cabelete aqui mesmo. Vamos pôr aqui. Vamos ver a calça aqui. Então a calça no detalhe. Cadê? Cadê? Aqui. Não, não é essa aqui, não. Cadê? Cadê? Cadê a calça, mano? Cadê a calça? Cadê a calça? A calça angelical. Que não é angelical. Que eu não achei. É legalzinho aqui, ó. Tem umas asasinhas ali do lado. Olha só que legal aqui. Ah, não dá de ver, velho. Aqui, ó. Tem a calça aqui, ó. Ah, tem uma asa ali. Uns detalhes aqui. A asa vem lá, vem pra cá. Bem da hora, mano. É só você passar lá e pegar ela também, velho. Deixa eu pôr aqui a bota dela mesmo. Cadê? Cadê legal com o tênizinho, ó. O têniz fica bacana, hein? Deixa eu deixar esse tênis aqui mesmo. Também tem essa botinha aqui, ó. A botinha não. Vou pôr o tênizinho mesmo aqui. Vai ficar legal. Esse. E tem esse. Acho que eu vou colocar esse aqui que vai combinar mais. E a camisetinha, eu vou colocar uma blusinha aqui pra esconder colete. Aí, essa aqui. Essa aqui fica legal. Deixa eu ver aqui. Ah, eu quase não entendo muito bem de roupa feminina. Essa aqui vai ficar legal. Vou pôr essa aqui mesmo. Vamos entrar lá no lobby. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui também as minhas mochilas. Deixa eu pôr aqui outra mochila aqui. Fica de um dia aqui mesmo aqui. Mochila? É coleção, né? Vamos entrar aqui em coleção e vamos colocar. Mano, ficou legal. Ficou legal essa bichinha. Só que, cara, eu confesso que eu tava pensando que seria masculina, velho. Mas não é masculina. Que dó. Vou pôr essa mochilinha aqui só pra zoar mesmo. A calça tem asinhas, né? Então vamos pôr a mochila das asas aí. Pronto. Beleza aí. Vai ficar legal. Vou entrar lá. Deixa eu tirar aqui do ultra pra não ficar travando aqui meu PC aqui. Vamos entrar aqui e vamos fazer uma partidazinha rapidinha só pra gente ver como que ela fica lá no lobby, mano. Eu não quis pegar aquela roupa feminina lá de 799 diamante. Até porque eu também nem tenho diamantes. Mas vamos lá. Comenta aí, galera, o que você achou aí da nova skin elemental da água. O preço dela. Será que ela tá cara? Será que ela não tá? Comenta aí, beleza? Vamos aqui nessa partida rapidinha aqui. Não, galera. A partida vai fazer o seguinte, galera. Eu vou deixar a gameplay aí pro outro canal lá. Se você não conhece meu outro canal, o link vai tá aí na descrição. Você vai lá, se inscreve também, ativa as notificações. Que lá que eu tô fazendo minhas gameplay, cara. Nesse canal aqui eu vou deixar pra trazer mais as notícias, beleza? Muita gente me chama pra jogar junto aí. Ah, me chama e tal. Galera, é difícil, mano, eu chamar. Porque eu sou ruim, cara. Eu não sou bom, não, velho. Eu jogo ruim, tá beleza? Por isso que eu não chamo ninguém pra jogar. Mas... Qualquer hora dessa a gente vai tá jogando aí, com certeza, beleza? É só deixar o link aqui e a hora que eu puder eu adiciono. Ou você pode me adicionar e eu aceito aqui depois, beleza? Bem, galera, eu sou o Marcelo Aponte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa um like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Até isso aí. Fiquem todos com Deus. Fui! Fui! Fui!